O período quaresmal deste ano de 2023 começa em 22 de fevereiro e termina numa quinta-feira santa, dia 6 de abril. E sobre este assunto eu vou conversar com o Padre Adriano da Paróquia São Cristóvão, aqui de Mococca. Padre, muito obrigado pela presença aqui no TVD Notícias. Como é que está? Tudo bem? Primeiramente, muito obrigado pelo convite a todos da TVD, na pessoa do Mauro. Essa oportunidade ímpar de novamente aqui estarmos desenvolvendo algum tema sobre a religião. É um prazer tê-lo com a gente, Padre. Nosso tema então é sobre a quaresma, esse momento importante da Igreja Católica. Começa no dia 22 de fevereiro, como eu falei então. Mas na realidade, como é que o cristão deve entender o que é esse período quaresmal de 40 dias, Padre? Bom, primeiro, Mauro, a palavra quaresma quer dizer 40. E o 40, ele é simbólico na Bíblia. Se nós formos lá na Bíblia, por exemplo, 40 dias durou o dilúvio, 40 anos o povo caminhou pelo deserto, Jesus Cristo ficou tentado no deserto 40 dias, o profeta Elias ficou no Monte Oreb 40 dias, Jonas deu para que os nevitas se convertessem 40 dias. Então, 40 na Bíblia, ele é um número simbólico. Então, a Igreja se apropriou deste número simbólico, que representa o quê? Um tempo longo aí de conversão. Então, a quaresma, anualmente, a Igreja Católica convida os cristãos, a partir da prática da oração, do jejum e da esmola, que é a caridade, a viver a conversão, um período forte de mudança de vida. Isso que é a quaresma. Então, quer dizer que é um período aí para o cristão, ele também se confessar, não é, Padre? Isso. De jejum, de penitência, de oração, estar mais em contato com o Criador que é Deus, é isso? Sim. A Igreja Católica, Mauro, ela pede que o cristão se confesse ao menos uma vez ao ano. Ao menos. Então, tem gente que é muito escrupulosa, até aproveitar aqui para explicar um pouco isso, se você me permite. Tem gente que quer confessar-se toda semana, não tem necessidade de confessar-se toda semana. A confissão, ela é uma vez ao ano, no mínimo, ou quando você não está em estado de graça. Mas quando, Padre, não estou em estado de graça, quando eu devo procurar a confissão? Quando você fez algum pecado grave, matou, roubou, entendeu? Isso são pecados graves que se deve procurar a confissão. Então, a quaresma, como você bem tocou, é um período em que nós temos as confissões comunitárias nas paróquias. Cada dia da semana, uma paróquia vai receber os seus penitentes. Todos os padres das cidades vão se reunir nessa paróquia para atender os penitentes. Depois, até, inclusive, vou passar a agenda para você. Dia 27 de fevereiro, agora, a primeira paróquia a receber a confissão comunitária, a realizar a confissão comunitária, será a paróquia de São Cristóvão, às 19h30, 27 de fevereiro. Tá certo. Ô, Padre, gostaria que o senhor explicasse por que a quaresma termina na quinta-feira santa. E depois nós temos a sexta-feira santa, o sábado de Aleluia, e o domingo da ressurreição de Cristo. É isso? Isso. Isso, porque aí dá os 40 dias, né? Aí depois nós chamamos, depois da quaresma, nós chamamos de trido pascal, Mauro, que é quinta, sexta e sábado. É a quinta do Lava Pés, a sexta em que há paixão e morte de Jesus, e sábado, o famoso sábado de Aleluia, né? Que nós comemoramos a ressurreição dele. Então, é o trido pascal. Mas, como você falou, a quaresma se encerra ali na quinta-feira do Lava Pés. E tem uma programação muito bacana da Igreja Católica, não é, Padre? Sim. Que realmente é o que dá para o cristão participar, vai ter missa, várias confissões também, não é isso? Isso. Então, é uma oportunidade do cristão se reencontrar mais com o Criador nesse período da quaresma e da Semana Santa. É assim, não? Sim, é um período muito intenso da nossa igreja, viu, Mauro? Pois a principal celebração é o sábado de Aleluia, a ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. Não é a Sexta-feira Santa. Muita gente, muitas cidades, deixa de ir na igreja e só vai na Sexta-feira Santa. Está errado. A Sexta-feira Santa não é a principal celebração, a celebração das três horas da adoração da cruz. E nem a procissão. A principal celebração, a celebração mãe da igreja que nós sabemos, que nós chamamos, é a celebração do sábado da Páscoa, sábado da ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. O Padre, e a participação do povo católico, dos cristãos na quaresma, nas celebrações da quaresma e também da Semana Santa, como é que o senhor avalia? O senhor acha que tem aumentado, tem diminuído? Ô Mauro, eu vejo assim, primeiro por estarmos numa realidade de interior, Mocoque é uma cidade de interior, o povo é muito devoto. Nós celebramos aqui diariamente na Paróquia São Cristóvão duas missas diárias. Você é o nosso paroquiano lá, você sabe. Seis e meia da manhã e às dezenove horas. E são missas assim que tem no mínimo cinquenta pessoas. Quando eu falo isso em outros lugares, com alguns padres, eles ficam embasbacados, boca aberta. Mas você celebra todo dia para no mínimo cinquenta pessoas? Sim. Então a Paróquia São Cristóvão já tem um histórico, desde a época do Padre Durval, de uma participação muito incisiva das pessoas. E na quaresma, essa participação aumenta. Principalmente na procissão da penitência, que ocorrerá toda sexta-feira. Já deixar o convite aqui para o pessoal. A partir do dia 24 de fevereiro, às 5h30 da manhã. Você que está me assistindo, está convidado. Então a partir do dia 24 deste mês de fevereiro, às 5h30 da manhã, participar da procissão da penitência. Então a participação aumenta sim, na quaresma e principalmente na semana santa. Porque às vezes o pessoal pega uma folga em um feriado mais extenso, mais prolongado. Aproveita para visitar o pai, a mãe, os avós aqui em Mococa. Então já faz a vida religiosa, participa também da vida religiosa. No dia 22, início da quaresma, aí tem a celebração da quarta-feira de cinzas. De cinzas, exatamente. E aí, como é que o cristão deve entender as cinzas? Qual que é o significado? Muito boa pergunta, Mauro. Muita gente, né, acha que a cinza que recebe na fronte, na quarta-feira de cinzas, é para apagar os pecados que cometeu no carnaval. Porque carnaval quer dizer festa da carne. Festa da carne. Festa da carne. Não tem nada a ver. Mas carnaval é pecado, pá? Também não é. Desde que de forma sobra, desde que de forma moderada, né, como vai dizer São Paulo. Examine tudo e fica com aquilo que é bom. Então o carnaval também tem o seu lado positivo. Então a cinza que recebe na fronte é compromisso de conversão na quaresma. Eu vou ter 40 dias, sabe, Mauro? A partir do exercício da oração, do jejum e da esmola, para mudar de vida. Então eu vou fazer jejum, eu vou, por exemplo, assim, uma coisa que eu sou viciado. Coca-Cola. Então eu vou tirar durante os 40 dias a Coca-Cola. O dinheiro que eu iria gastar para adquirir a Coca-Cola, o refrigerante, uma doação no final da quaresma. Compre uma cesta básica. Tanta gente aí necessitada. Vou lá na casa da pessoa, ou de forma anônima, dou essa cesta básica. Ah, padre, quero fazer jejum de chocolate. Sou viciado, sou chocólatra. Quero fazer jejum de chocolate. Mas é por dieta, para ficar magro, bonito? Não. Não é por uma questão estética. É para experimentar o amor de Deus na nossa vida, que nós dependemos somente dele. Então, como você aí perguntou, a cinza que eu recebo na fronte, na quarta-feira de cinza, e este ano vai cair no dia 22 de fevereiro, é um compromisso de mudança, de conversão. Não é para apagar pecado feito no carnaval. Você que gosta do carnaval, quer se divertir, divirta-se, mas com moderação e sobriedade, vá na missa dia 22, na São Cristóvão, às 19h. Participe, receba a cinza na fronte, mas lembrando que não é para apagar pecado. Opa, na programação aqui do TVT Notícias, a gente vai estar divulgando aí as missas, a celebração desse período quaresmal e também da Semana Santa, o pessoal pode acompanhar a gente aqui pelo TVT Notícias. Isso é muito importante, divulgar esses eventos da Igreja Católica, não é? Sim, de antemão, agradeço a gentileza da TV Direta. Está certo. Então, o período quaresmal é de 22 de fevereiro até 6 de abril. Bom, Padre, agora eu gostaria de, para encerrar esse bate-papo nosso aqui, eu gostaria, hoje é o dia de São Brás, né? Exato. Fala um pouquinho quem que foi São Brás, que é o protetor da garganta, né? Primeiro, São Brás, antes de se converter ao cristianismo, era um médico. E ele tinha um temperamento muito tranquilo, amoroso com as pessoas, fazia muita caridade, muito paciencioso, talvez seja isso que levou ele a ser padre e depois bispo. E, por causa desse seu temperamento dócil, muitas pessoas o procuravam para serem curados, seus males físicos, inclusive animais. Por isso que São Brás, além de ser padroeiro e protetor dos otorrinolaringologistas, os médicos que cuidam dos males da garganta, também dos pecuaristas, porque ele tinha um carinho muito grande pelos animais. Os animais procuravam ele também, a casinha dele, né? E São Brás, então, um dia se converteu ao cristianismo dentro de uma gruta, vivendo uma vida de eremita, e o povo, por causa da sua bondade, da sua simplicidade, o aclamou bispo da cidade, de Sebasti, na Armênia, hoje que é Turquia. E por que ele é o protetor da garganta? Porque ele foi preso, e no caminho da prisão, porque ele se negou a se inclinar diante do imperador, no caminho da prisão, ele encontrou uma mãe com uma criança no colo. E essa criança estava engasgada, sabe, Mauro? Com um espinho de peixe. E ele pediu para os soldados se afastarem, ele se dirigiu até a mãe, estendeu a mão sobre a cabeça da criança, colocou duas velas em forma de cruz no pescoço da criança, e por um milagre a criança não morreu, sufocado com um espinho de peixe. Então, o primeiro milagre aí, por intercessão de São Brás, né, por isso que ele é o protetor dos males da garganta, hoje todos os devotos que vão à missa, né, inclusive na São Cristóvão hoje temos missa às 19 horas, vão pedir proteção e bênção para os males da garganta. E São Cristóvão, melhor dizendo, São Brás, foi morto decapitado, né, teve um corte de espada no pescoço, também por isso que ele é protetor dos males da garganta. E em nome de São Brás, eu gostaria aí que o senhor deixasse assim uma benção, em nome de São Brás, o protetor das gargantas aí, para a população de Mococa da região que acompanha a gente aqui no TVD Notícias. Então vamos dar a benção, principalmente a todos aqueles que trabalham na área da saúde, na área de otorrinolaringologia, né, comunicação, né, Mauro, que precisa de bastante saúde aí, né, que as nossas vozes, né, minha gente, sejam instrumento de evangelização, sejam instrumento para falar coisa boa para as pessoas, né, não para disseminar fofoca, mentiras, fake news, palavras negativas, palavras de pessimismo, né, Então vamos pedir a intercessão de São Brás, que a nossa voz possa servir para falar um pouquinho de Deus para as pessoas que andam tão carentes, tão desanimadas hoje, né. Então vamos dar a benção de São Brás, por intercessão de São Brás. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Oremos. Por intercessão de São Brás, Bispo e Marte, Proteja-te, Deus, e livra-te, Deus, de todos os males da garganta e de todas as doenças. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus vos abençoe. Muito obrigado pela sua participação aqui do TV Notícias. E a semana que vem a gente espera novamente a sua presença para a gente comentar um novo assunto aí sobre a Igreja Católica. Muito obrigado. Eu que agradeço, viu, Mauro, o convite a todos da TV Direta aí pela oportunidade. Deus abençoe.